Como muitos países passam por também situações de gastos ali acima daquilo que se arrecada, o exemplo brasileiro de alguma maneira está ou poderá servir de exemplo para as comunidades do país de língua portuguesa, que de resto já vem praticando de alguma maneira essa atividade. Os senhores sabem que a política externa brasileira tem hoje uma vocação universalista, ou seja, nós estamos universalizando as relações do país e nesse particular, ao universalizá-la, nós também temos grupos determinados, um dos grupos mais expressivos é exatamente a CPLP, que é um espaço natural de aproximação, em primeiro lugar, em função do idioma, em função da língua, não é? E nós reunimos, sabem todos, mais de 250 milhões de habitantes.